Tantas vezes E acha graça quando me vê Eu sei, não é a sua vitória Ao ver no fim dessa história Você é quem vai sofrer Eu sei, não é a sua vitória Ao ver no fim dessa história Você é quem vai sofrer Eu não vou chorar Ao lembrar de você Te amei tanto, tanto E agora por enquanto Eu não quero sofrer Eu não vou chorar Ao lembrar de você Te amei tanto, tanto E agora por enquanto Eu não quero sofrer Tantas vezes Você falava Que me amava Loucamente E eu De novo acreditei A você me entreguei Completamente E agora Você disfarça E acha graça Quando me vê Eu sei, não é a sua vitória Talvez no fim dessa história Você é quem vai sofrer Eu sei, não é a sua vitória Talvez no fim dessa história Eu sei, não é a sua vitória Você é quem vai sofrer Eu não vou chorar Ao lembrar de você Te amei tanto, tanto E agora por enquanto Eu não quero sofrer Eu não vou chorar Ao lembrar de você Te amei tanto, tanto Te amei tanto, tanto E agora por enquanto Eu não quero sofrer Eu não vou chorar Ao lembrar de você Te amei tanto, tanto Te amei tanto, tanto